Quero aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Olá! Vamos responder a mais uma questão do Enem de 2013. As torres Puerta da Europa são duas torres inclinadas uma contra a outra, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical, portanto, esse ângulo aqui é de 15 graus, e elas têm, cada uma, uma altura de 114 metros. A altura é indicada na figura como segmento AB. Está aqui o segmento AB, portanto, isso vale 114 metros. Estas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada, e uma delas pode ser observada na imagem. Utilizando 0,26 como valor aproximado para tangente de 15 graus e duas casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço... E aí, ABCD ou E? Vamos lá! Bom, ele já está me dando a dica aqui que eu vou ter que usar tangente de 15 graus. Logo, tangente de 15 graus é igual ao cateto oposto, e o cateto oposto ao ângulo de 15 graus é a base desse prisma, que é um dos lados do quadrado, vou chamar de x. Portanto, tangente de 15 graus é igual a x sobre o cateto adjacente ao ângulo. Então, cateto adjacente, 114 metros, vou botar aqui 114. Como ele dá no problema, a tangente de 15 graus é aproximadamente 0,26 ou 26 centésimos. Isso vai ser igual a x sobre 114. Ora, agora basta calcular o valor do x e, para isso, eu tenho que jogar esse 114 lá para o outro lado e ele vai com a operação inversa, vai multiplicando. Então, nós vamos ter que o x é igual a 0,26 vezes 114. Isso vai me dar igual a 29,64 metros. Estamos usando as duas casas decimais que ele dá aqui também no problema. Mas tudo isso é balela apenas para distrair. Vamos fazer aqui em cima agora o resultado final. Ele quer saber a área do quadrado. Ora, se eu já tenho o valor de um dos lados do quadrado, para calcular a área do quadrado, basta elevar esse lado ao quadrado. Então, x² vai ser 29,64 elevado ao quadrado. E esse valor, por estar muito próximo de 30, a gente sabe que 30² dá 900. Então, eu sei que esse valor aqui vai me dar aproximadamente igual a 900 metros quadrados. E isso já é suficiente para mim. Eu posso dizer que esse valor, com certeza, vai ser maior que 700 metros quadrados. Portanto, a resposta vai ser a letra E. O valor dessa área ocupa, na avenida, um espaço maior que 700 metros quadrados. E, com isso, finalizamos esse exercício, que envolve, então, um pouquinho de trigonometria. Bem básica, bem simples. Gostou do vídeo? Então, deixe aquele seu gostei, se inscreva no Matemática Rio e fique por dentro dos vídeos que virão pela frente. Um grande abraço. Tchau, tchau!